Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje iremos falar de um novo filme de ação da Netflix, que muitas pessoas estão falando que é de ação eletrizante. Um ótimo filme, muitas pessoas estão falando que não é tudo aquilo. Mas, nós aqui do canal Sobretudo, vamos nos aprofundar, vamos falar sobre a crítica especializada, esses especialistas que são pagos para achar erros. Também vamos nos aprofundar na história do filme para ver se esse filme é bom ou não. Vem com a gente assistir Bangkok, no limite entre o inferno e o paraíso, onde o poder e a influência esmagam os mais fracos. É, gente, a crítica já começa com tudo, né? O filme Bangkok, no limite entre o inferno e o paraíso, é a mais recente spin-off da série Bangkok no limite. Lançada pelo Netflix em 2021, nesta vez, o enredo nos leva a uma versão intensa de duas horas e meia dirigida por Kong Kiat, Cosmiziri, que explora o lado sombrio e brutal da cidade de Bangkok. O longa entrega uma combinação de ação, crítica social e personagens que enfrentam o caos e a corrupção da cidade. Embora tenha relações com a série original, o filme traz uma história independente, permitindo que os novos espectadores entrem nesse mundo sem precisar assistir a série previamente. Gente, e se você gosta de filmes impactantes, cheios de efeitos especiais de ação? Talvez você vai gostar desse filmaço, mas antes verifique se você já é inscrito no canal, se ainda não for inscrito, aperta o dedo no se inscrever, aperta o dedo no joinha que é o like e gostei, e também ativa o sininho de notificações e se puder seja membro do nosso canal. Vamos nos aprofundar na história do filme Bangkok, no limite entre o inferno e o paraíso, agora de 2024. A trama segue Wanshai, interpretado por Sukwat Kanarot, um dedicado trabalhador de resgate, que acaba suspenso após um incidente durante uma manifestação violenta. Ao perder sua função como socorrista, ele se reinventa como entregador de comida, tentando sobreviver em meio às dificuldades da vida urbana. No entanto, o destino de Wanshai muda quando ele se vê envolvido no sequestro de Duang Komon, filha de um influente empresário, ao lado de Meiji, uma enfermeira iniciante. Ele embarca em uma jornada para resgatar Duang Komon e escapar das garras das gangues violentas e policiais corruptos que dominam a cidade. A história se desenrola no meio de uma comunidade marginalizada, onde as tensões sociais e políticas fervilham sobre a superfície. É muito legal, né gente? Já viu que tem muita ação? Tem policiais corruptos, tem bandidos. Ele é um ex-salva-vidas que não pode mais atuar. Vai ter um romance com certeza ali, tem uma mulher no meio. Se você gosta desse tipo de filme de ação com vários efeitos especiais, esse filme é pra você. Mas iremos ver a crítica dos críticos especialistas. Lembrando que esses críticos, eles veem erros, talvez aonde a gente nem vê. Lembre-se que você é o maior crítico aqui, tá? Assista lá o filme e depois volta aqui pra comentar se o filme é bom ou não, tá? E também, se já assistiu, comente aqui embaixo se o filme é ruim ou bom, tá? Mas vamos para a crítica de Bangkok no limite entre o inferno e o paraíso, da Netflix. Em Bangkok no limite entre o inferno e o paraíso, se destaca como um filme de ação envolvente, repleto de cenas eletrizantes que mantêm o espectador à beira do assento. A escolha de situar grande parte da trama em uma comunidade desfavorecida de Bangkok adiciona uma camada crítica ao filme, explorando temas de desigualdade social e a corrupção governamental. O direito de Kang Kiyat Krosmiri aproveita o ambiente distópico para criar uma atmosfera claustrofóbica e sufocante, onde cada esquina esconde um perigo eminente. Isso mesmo, embora o filme seja uma expansão do universo de Bangkok no limite, ele oferece uma experiência única, com novas histórias e personagens. O Aishai, o protagonista, se destaca como um herói relutante, que apesar de suas próprias fraquezas, luta incansavelmente para proteger aqueles que o seu redor está. Su Kowat Kanarot entrega uma atuação convincente, equilibrando momentos de vulnerabilidade com cenas de ação intensas. A intenção com o personagem de Meiji, interpretada por Arizara Wong-Challi, traz um toque humano à narrativa, criando uma dupla improvável em busca de redenção. Muito legal, né? Às vezes os improváveis se unem e formam um belo casal, né? Apesar de sua intensidade, o filme sofre com alguns problemas de ritmo, com certas cenas de tensão sendo resolvidas de maneira um tanto apressada. Além disso, algumas decisões de personagens parecem forçadas, o que pode desconectar parte do público da trama. Contudo, esses detalhes não comprometem a força da mensagem central, que destaca a luta por justiça em um sistema corrompido. Muito legal, então já viram que o crítico foi um ótimo crítico, ele conseguiu ver que o filme é bom, achou um pouco de erros, né? Uns erros que a gente nem irá conseguir ver, porque são detalhes muito pequenos, e falou muito bem do filme. Então, se o crítico falou que é bom, com certeza você vai gostar se gosta de filmes de ação. E vamos para a conclusão desse crítico, tá? Bangkok no Limite é um filme de ação competente que oferece mais do que apenas cenas de perseguição e tiros. Ele é uma reflexão sobre a desigualdade e a luta pela sobrevivência, em uma cidade onde o poder e a influência esmagam os mais fracos. Apesar de alguns tropeços em seu desenvolvimento, o filme conquista com sua crítica social e a interpretação envolvendo de seus personagens principais. Para os fãs de ação com uma pitada de profundidade, este é um filme que vale a pena ser conferido. Olha para você ver, a conclusão é perfeita. Então, gente, a maioria das conclusões de críticos são bem pesadas. Às vezes eles criticam muito o filme e o filme acaba fazendo sucesso. E às vezes eles também falam bem e o filme também não faz tanto sucesso. Mas esse filme aqui está dividindo opiniões e muitas pessoas estão assistindo porque acabou de ir na Netflix e já está entre os mais assistidos. Então, corre lá para você assistir. Mas antes de você assistir, que tal saber mais um pouco desse elenco? Lembrando que é um filme que talvez vocês não conheçam os atores porque eles são tailandeses, né? Vamos lá. Elenco de Bangkok, no limite entre o inferno e o paraíso da Netflix. Começamos com Sukuate Kanarorus, Atitaya Tribudaki, Sonia Kanakoron, Eterapit Loran, Nataya Orikasugum, entre outros também com vários nomes difíceis e talvez que vocês não irão reconhecer mais grave os rostos deles que com certeza vocês verão eles em outras obras, outras séries ou outros filmes que irão marcar porque eles entregaram um ótimo papel com maestria neste filmaço. Esse filme está sendo lançado agora em 2024 com 1 hora e 47 minutos. A classificação para assisti-lo acima de 16 anos de idade, tá bom, gente? Se você tiver 16 anos de idade ou mais, assista este filmaço que é muito bom e vamos para o resumão do filme Bangkok, no limite entre o inferno e o paraíso. Já vimos pelo título que é um ótimo filme de ação eletrizante que com certeza vai te prender do começo ao fim. Um socorrista luta por sobrevivência depois de se envolver no fogo cruzado do submundo de Bangkok. Então ele é um socorrista que vai ser afastado e depois ele vai entrar no submundo ali do crime para salvar algumas vidas ou uma vida. Nós saberemos qual será o fim e quem serão essas vidas que ele vai salvar assistindo, né, gente? Porque vai ter uma comunidade ali que ele vai tentar proteger e nós veremos se ele vai conseguir proteger ou não. E é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje. Espero que vocês gostem. E lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeos do Momento. Essa playlist vai estar aqui na descrição. É só vocês descerem, clicarem no Vídeos do Momento e apertarem em Reproduzir. Após apertarem em Reproduzir, vocês verão indicações de séries e filmes de gêneros como ação, suspense, terror, drama, ficção científica, comédia, romance, documentários, fatos reais, séries longas com várias temporadas para vocês maratonarem por dias, por semanas, conforme o tempo que vocês tiverem. Minissérie com poucos capítulos e uma temporada para vocês maratonarem tudo de uma vez só em um final de semana só, conforme o tempo que vocês tiverem. Vai encontrar de tudo. Vai encontrar lançamentos e novidades de todos os streamings. Da Netflix, da Prime Vídeo, da Google Play, da Max, de todos. É só vocês descerem aqui na descrição e conferirem a nossa playlist. E se gostarem de alguma indicação, nós pedimos para vocês que vocês apertem o dedo no gostei, que é o joinha, o like. E também deixe um comentário carinhoso para a gente, que seja um muito obrigado, uma palminha, um mojo, um coração, uma crítica construtiva com respeito, tá bom? E também verifique se vocês já estão inscritos no nosso canal. Se ainda não forem inscritos, já se inscreva no canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se puder, seja membro do nosso canal. E o canal Sobretudo é parceiro da Amazon. E nós deixaremos para vocês aqui alguns links de vendas de produtos de ótima qualidade, com ótimo preço também, tá? É só vocês descerem na descrição e verificarem os produtos. Se gostarem, comprem através do nosso link, que vocês estarão ajudando o canal Sobretudo, tá bom, gente? E o canal Sobretudo fica por aqui. Nós agradecemos muito a sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.